Toda a cidade vai cantar O que o rio quer, bendita O que o rio quer, benedita O que o rio quer, o rio vai conquistar A felicidade virá Pra mudar o rio, eu voto em quem confio É perfeita pro rio, benedita O que o rio quer, o rio vai conquistar A felicidade virá Homocracia, respeito a cidadania É perfeita pro rio, benedita Será, 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 benedita É perfeita pro rio, benedita O que o rio quer, vai conquistar Ou seja, será, benedita É perfeita pro rio, benedita É perfeita pro rio, benedita A CIDADE NO BRASIL